Saudações queridos ouvintes, a gente tá aqui na nossa season finale, o nosso último episódio da temporada e há muito tempo que a gente tava programando que o nosso último episódio seria a gente falando sobre os nossos filmes favoritos. No episódio número 4 a gente falou sobre os piores filmes que a gente viu. Sim, sim, a gente teve toda uma trajetória falando sobre filmes e aqui a gente tá falando das coisas que são caras pra gente, coisas que a gente gosta, que nos tocaram, etc. O primeiro que a gente reassistiu pra comentar foi o Segredo de Brokeback Mountain, que é um dos meus filmes favoritos com certeza. Eu, Yuri, se apresentem também. Eu sou o Carlos. Eu sou o Lau. E todos nós vamos ter o nosso momento na Berlinda ou nos holofotes. Pra falar desses filmes, né? Quando eu abri a escolha do que a gente ia ver primeiro, eu coloquei três filmes. O Brokeback Mountain, A Morte do Demônio, o primeiro é o Evil Dead, o original, não, o remake. E Felicidade, do Todd Sollons. Esses três filmes, eles provavelmente seriam, estariam no top 3 ou no top 5. Mas o Evil Dead, ele foi importante nos primórdios. O Brokeback mais no meio da trajetória. E o Felicidade seria um... O Brokeback e o Felicidade, eles mais ou menos que ocupam a mesma área. Não surgiu nenhum filme depois pra ocupar esse espaço? Não. E se eu fosse escolher um quarto, provavelmente seria o Pra Sempre Lilia. Um top 4. Ou pelo menos um desse. Sim. Ou pelo menos um... Esses filmes figurariam no meu top 5. Porque eu também penso... Bah, tem o Senhor dos Anéis que talvez figurassem no top 5. Mas a trilogia inteira. É... Aí a gente dá a desculpa de colocar a trilogia inteira, porque é um filme só, por favor. Mas assim, por exemplo, o Senhor dos Anéis e o Evil Dead, eles são filmes que eu adoro, mas eles não são filmes que são tão relevantes pro meu caráter. Assim... São filmes que me formaram. Eu lembro que tinha uma comunidade no Orkut chamado... Seinfeld formou o meu caráter. E eu pensava, assim, que essas pessoas cujo caráter a série Seinfeld formou, são pessoas bem... Foda-se. O Brokeback Mountain, pra quem não sabe, alguém mais conta a história do filme sem spoiler? Vai lá, Léo. Mas e o teu, 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 teu filme? Sim, mas é pra não ficar o monólogo. Ah... Se não quiserem, eu falo. Fala, porque eu, eu sou mais... Eu posso tentar? Pode. Tá, vou tentar sem spoiler. Tá, eu vou dar a premissa básica do filme. Sim, sim. Basicamente, são dois vaqueiros, nos anos 60, nos Estados Unidos. Eles são dois, assim, bem machões e tal, bem... Aquela coisa, assim, tipo, do clichê do cowboy. Sim. E daí, um dia, eles conseguem um emprego cuidando de ovelhas E enquanto estão lá em cima da montanha... No isolamento. No isolamento, é, assim, no momento de frio, no momento de solidão Eles começam a ter uma relação carnal, vamos dizer assim. Sim. E, enfim, daí eu filmei parte disso, dessa relação que os dois têm E do modo como a sociedade reage a isso, como que era ter esses desejos proibidos nesse momento Sim. É... A dificuldade de conseguir se encontrar na vida, sendo que a sua vida ideal, o que você realmente deveria estar fazendo Não é uma possibilidade. Sim. E fazia anos que eu não via o filme. E... Também fazia muitos anos que não... É, a primeira... A única vez que eu vi foi contigo e foi a primeira vez que vim aqui na tua casa, inclusive. Olha só. Sim. Eu não vejo por bons motivos. Ele me deixa mexido. Sim. Também me deixa bastante mexido. Eu sempre choro e chorei dessa vez também. Ah... Mas eu notei coisas que, nas outras vezes, eu não tinha notado. Achei muito curioso isso. Deve ser um filme que eu devo ter visto umas... entre 10 e 15 vezes. Nossa. Mas mesmo assim, tinha coisas novas. Tem uma coisa, assim, que eu fiquei notando. É... Tipo, os detalhes de gravação, assim... Enquanto eles estavam... Atuando... É... Tinha insetos andando no rosto deles. Sim. Eu nunca tinha notado isso. E, tipo, eles não pediam concentração, assim... Então, salva de palmas para o Jake e o... E o... His Ledger. Exatamente. Porque eles mantinham a concentração e... Uhum. Deu um tom de realidade ali. Muito legal. Sim. Mas o... O que eu notei e o que me faz falar, assim, que eles estavam vivendo... É... Uma vida que não deveria ser a deles. É justamente que eles vão... Eles vão decepcionando todo mundo na estrada. Assim, todo... Todas as pessoas por quem eles passam vão... Vão tendo problemas com eles. Por quê? Porque eles estão vivendo uma vida que é errada. Não é a vida que eles deveriam estar vivendo. Então, as esposas dos dois estão descontentes. Sim. Quer sabendo ou não do... Do... Do caso extramarital que eles têm. É... Enfim, é uma vida toda enviesada. Porque ela não pode acontecer. É terrível você... Eu pego... Eu entendo pela perspectiva das mulheres. Qualquer relação que tu percebe que você está em segundo plano... Pô, isso aí é bem... Matéria fecal. Nossa, sim. É... Sim, sim. A gente... Eu acho que é interessante pensar nisso. Porque eles também não são pessoas perfeitas, sabe? Eles estão fazendo coisas que são extremamente erradas. Eles estão traindo a pessoa com as quais eles estão. Eles não estão falando da verdade. Então, tem muita essa questão, tipo, de negação também, um pouco, né? Parece, assim, que, tipo... Ah, a gente tem isso um com o outro, mas... Tipo, a gente não é gay. Vamos dizer assim. Portanto, tem essa coisa, assim... Eles querem viver essa vida de cowboy. Eles querem viver num rancho juntos. Tipo, laçando o boi. Não. Quem quer isso é o Jack. O Jack Twist. Ele é que quer que os dois vivam juntos. Mas o Enes, ele tá em negação. Ele é aquele cara mais bronco. Sim. Não pode. É, mas ele também tem aquele trauma de infância, né? Exatamente, aquele trauma. Sim. Ele tem medo da reação... Sim. ...malheia. Da sociedade, né? Como é que a sociedade vai ver esses dois caras, né? Morando juntos. É um problema até bem atual ainda, assim... Eu digo isso porque eu tô casado e qualquer... Eu fico com medo, assim, de... Que tipo de reação que as pessoas vão ter e... Se vão ser agressivas. Imagina antes, né? Imagina nesse... Não, e ainda numa região extremamente conservadora. Que até hoje é extremamente conservadora dos Estados Unidos, sabe? Aquela região do Wyoming, que é bem... Sim, eu converso com um moço do Texas e ele fala que se os pais dele soubessem que ele é bissexual, ele ia ser deserdado. Então, isso ainda é uma realidade. Às vezes parece que não, mas é. E... Bom, vai rolar um spoilerzinho aqui. É, eu acho que não tem como. Não tem como falar assim. Sinceramente, se vocês não viram Brokeback Mountain, tentem ver, porque é um filme... Pausa o episódio aqui e vai assistir. É um filme muito, muito bacana. É um filme muito bom. Eu sugiro pra qualquer pessoa que goste de cinema. Se a pessoa tiver problema com esse filme, o problema é da pessoa, não é do filme. Porque o filme é muito bom. É. Em todos os sentidos. Eu só entenderia pela questão emocional mesmo. Porque é um filme que te dá uma cacetada emocional mesmo. Dá, dá. Meu Deus. Por que que dá uma cacetada emocional em vocês? Deixa eu ouvir de vocês. Antigamente, me dava uma cacetada emocional por... Essa questão de perder alguém, né? De perder alguém em relacionamento. Dá um medo, né? De lembrar essa possibilidade de perder alguém em relacionamento. Atualmente, mexeu porque a morte traz a questão do meu pai, né? Então, mexeu duplamente. Mexeu com medo e mexeu com a perda. Eu tenho muito essa questão do que tu falou dessa vida que eles não podem viver, né? Que eles querem estar juntos, mas essa coisa é velada, sempre uma coisa escondida. E ver essa coisa que tu falou da decepção, do modo como eles vão meio que se deteriorando com o tempo. A relação deles vai ficando mais... tendo mais atrito. Até no final... No final não, mas quando tem uma cena que eles estão juntos, que mostra, assim, quando eles eram novos, na primeira vez que estavam juntos. E depois, agora, essa coisa, assim, tipo, do afeto e tal. Então, mostra como, mesmo que eles se amem e queiram estar juntos, toda essa questão da sociedade, do modo que eles não poderem estar realmente juntos. Várias coisas vão ficando... vão se filtrando nisso, sabe? Eles não vivem numa redoma. Ainda que eles tenham essa coisa da montanha, do Brokeback Mountain, né? Que eles vão lá e é meio que um lugar idílico, assim, um ambiente onde eles podem ser eles mesmos. Eles ainda são pessoas que são muito afetadas com o que está acontecendo e... Eu acredito que o tempo, ele envenene todas as relações com eles. Aconteceu por mais tempo, justamente porque eles não podiam conviver sempre. Mas eu, na minha visão pessimista de mundo, eu acho que tudo tende a apodrecer. E eu disse, assim, que esse filme formou meu caráter porque ele se tornou, de certa forma, uma profecia autorealizada e foi algo no qual eu me reconheci antes mesmo de saber que eu teria motivos para me reconhecer nisso. Eu vi o filme no cinema e eu lembro que o coordenador do curso de cinema estava lá vendo também, estava na primeira fila. Eu conhecia, eu ainda não tinha entrado na faculdade de cinema, eu entraria dois anos depois, mas eu conhecia a figura. Porque ele tinha dado, acho que, uma palestra onde eu estudava, que eles tinham, tipo, a semana das profissões, né? Eu não sei. Aí vem o pessoal lá dizer como é que é o curso e tal, e veio ele. Então eu sabia daquele cara. Então eu meio que vi o filme, ou, estou vendo um filme respeitável, o coordenador do curso está aqui vendo. E tinha que querer entrar no curso de cinema nessa época. Sim, já sabia. Já sabia que era o que eu queria. E o motivo por eu querer fazer cinema era o Evil Dead, né? Mas, então, entrou o Brokeback aí e ele foi o filme que foi... Muito se fala, assim, que os filmes de temática gay do passado, eles sempre eram tristes, assim, sempre... Nunca terminava bem, né? Sempre alguém morria e tal. Então parece que esse pessoal mais militante falava que, nossa, não nos dão a chance de ser feliz, assim. Sim, de ter um final feliz, né? De ter um final feliz. Mas esse, pra mim, apesar de eu saber que existiam outros filmes com temática gay, parecia muito mais difícil de encontrar. Eu não sei se é por eu ser adolescente na época, mas, assim, eu não conhecia outros filmes com essa temática. Era como se fosse algo muito novo. Assim, wow, estamos vendo pela primeira vez. Certamente não. Mas ele foi o meu companheiro no sair do armário. Eu tinha a editora intrínseca publicou um mini livrinho que só tinha um conto do Brokeback Mountain, que é de um livro maior de contos, da Annie Prokes. Não sei como é que se pronuncia o nome dela. Mas eles só publicaram esse continho. E eu lembro que eu fui na locadora e eu tinha bem aqui, não sei se vocês se lembram. Eu lembro. Era um pôster enorme do Brokeback Mountain. Eu lembro disso, eu lembro disso. Inclusive, deve estar ali na varanda em algum lugar. Enfim, então, esse filme foi meio que o cavalo de Troia pra família, assim. As pessoas viram. Nossa, ele tem um grande interesse nesse filme. Será que ele é? Pra plantar a sementinha da dúvida. Sim, sim. E ele foi pra mim o grande significante, assim. Nossa, é isso que é ser homossexual, então. Gente, então tu teve uma formação bem pessimista mesmo. Sim, e é o que eu falei, assim. Eu me vi ali sem saber que eu teria motivos, de certa forma, pra me ver ali. E a cena que mais me toca é aquela justamente do último encontro deles. E no momento que eu vi, assim, eu lembro que eu chorei no cinema e eu choro todas as vezes que eu vejo aqui. Várias frases, assim. Nossa, eu queria saber como te deixar, assim. E como a gente agora tá numa situação onde a gente... Só o que a gente tem é uma memória de tempos melhores. Nossa, aquela cena inteira pra mim é perfeita. E eu não sei se isso veio do comentário, né? A faixa de comentário do DVD, que tem essas coisas, né? A faixa de comentário do diretor. Ou se veio de algum vídeo. Mas... E também por eu ter visto esse filme muitas vezes, eu fico notando mesmo como as cenas são feitas, né? E detalhezinhos. Eu não sei se vocês notam, por exemplo, quando eles vão lá pra casa dos pais, do Jack. Aquela casa, ela é toda branca. Sim, é bem desbotado, notei isso. É tudo desbotado. Sem saturação, né? Sem vida. Totalmente desolada. Sim. Tem bastante isso no filme, né? Essas paisagens bem amplas. Dá uma sensação de que tu é muito pequeno em relação àquilo tudo, né? Que é tudo muito grande, tudo muito amplo. Eu não me senti pequeno, eu me senti aconchegado. Sim, eu também. Mas faz sentido isso, assim, que tu é só uma coisa muito pequena diante da natureza inteira que circula. E uma coisa que eu só notei agora foi que quando ele volta, então, pra casa dos pais do Jack Twist e ele tira a camisa deles, por fora tá a camisa do... Por fora tá a camisa do Jack e por dentro tá a camisa do Ennis. Que tá com sangue, né? Com sangue, que foi quando eles brigaram no final da primeira temporada deles juntos. Sim. E daí, no final, quando mostra a roupa pendurada no guarda-roupa do Ennis, está ao contrário. Como se ele tivesse guardado o Jack por dentro. Eu não tinha parado de pensar nisso. Eu não tinha notado. Poxa, que lindo. É... Assim como o Jack tinha guardado ele por dentro, né? Sim, sim. E... Sim, é muito bonito. E eu acredito que a gente perceba isso, assim, em um plano inconsciente, talvez, né? Coisa que a gente vê, mas a gente não consegue racionalizar. Mas agora, depois de ver tantas vezes, eu consegui enxergar isso. E também, só agora, eu tive ainda mais essa certeza de que ele foi assassinado pela esposa, né? Amando da esposa, o Jack. É... Eu não lembrava, eu achava que era um crime de ódio. Eu também achava. Mas eu não sabia que era um crime de ódio, amando de alguém. Ficou no jeito que ela falou no telefone lá, tipo... Aí, deu... Como eu já estou acostumado com série criminal e... Eu assim, deu um clique e eu... Eu não acredito. É. Eu também tinha essa impressão, né? Que alguém tinha visto... O que pode ser, o filme deixa isso aberto, mas me faz acreditar, até porque eles deixaram plantado uma diquinha, né? Que ele estava saindo com a mulher de um... Verdade. Então, pode ser que a mulher simplesmente tenha, né? Por meio de alguma amiga, alguém viu os dois juntos e ela... E ele era uma pessoa muito... não irresponsável, assim, mas ele saía pro México e, tipo, deixa assim, implícito que no México é bem mais perigoso ser gay. Qual é a palavra bonita pra uma pessoa puta, uma pessoa... Uma pessoa... Meretriz? Não. Promíscua. 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 Ele era uma pessoa promíscua. Sim, ele era promíscua. Tanto, apesar do Ennis não demonstrar tanto, poder ser durão, assim, tudo mais, mas... Na minha opinião, o Ennis amava muito mais do que o Jack. Eu não acho. Eu acho que são personalidades diferentes. Como ele diz, assim, eu não consigo aguentar um ou dois, um ou duas vezes por ano. Sim. Ele tem um apetite muito grande. É, e o Ennis tem essa... eu acho que ele é um personagem... são personagens muito diferentes, né? Sim. Porque o Ennis, ele tem essa coisa mais... é estranho, ele tem uma coisa quase infantil, assim, ele tem uma coisa muito fofa, parece, assim, uma coisa muito, tipo, do afeto, que ao mesmo tempo ele tenta esconder e, tipo, nessa casca que ele tem, sabe? De não deixar ninguém se infiltrar dentro desse... desse invólucro que ele tem ao redor dele. E ele se irrita muito fácil, né? Sim. Se alguém entra naquele casulo... Sim, é uma defesa, né? E o Jack já é mais, assim, do mundo, mas... Por exemplo, o Ennis jamais se colocaria daquele jeito que ele se colocou pro sogro, né? O Jack, na hora de cortar o peru lá, na hora da TV, né? Ele falou, não, eu tô... né? Tu vai sentar aí, tu vai comer, tu vai achar bom. Tu estás na minha casa, tu és o meu convidado. Então, sim, são personagens diferentes e... Ver como essa história afeta os dois... É demais, assim, a... O conto, ele... Ele é um conto relativamente pequeno, Ele não dá conta de tudo isso que o filme deu, né? Não, não, não. E... Sei lá, o filme tem duas horas e pouco E ele realmente consegue passar o... A sensação do passar dos anos e de todos esses... Até alguns momentos meio... Meio tediosos no meio, que parecem interludes entre as cenas Ou pelo menos assim eu encaro, depois de ter visto tantas vezes o filme. Pra mim parece mesmo uma vida, sabe? Eu acho bonito isso, é um filme que ele consegue passar essa sensação De que é uma vida que se passou entre os dois. E... E os dois, né? Amargurados no final, bem maltratados, principalmente o Ennis, né? Ele é uma pessoa bem sofrida. E a gente vê, assim, a vida dele meio que minguando no final. É um personagem muito... Trágico. Trágico. Eu falo deprimente. Sim. Mas trágico, com certeza. E, enfim... É... Assistam se vocês não assistiram. É... Não é um... Não é um filme gay. O diretor não é gay, não tem nada a ver com um filme gay Ou um filme que tenta, sei lá, vender... Se tem alguém mais conservador ouvindo, assim... Ah, alguém que quer vender um estilo de vida pra você. Não, não é sobre isso. É uma... História de amor. É uma história de amor, mas é... Sei lá. Eu acho que ele é um filme que precisa ser visto. E eu fiquei muito puto quando... É... Ele não ganhou o Oscar de melhor filme naquele ano. Eu acho que foi o Crash que ganhou. E, assim, ganhou o melhor diretor, mas não ganhou o melhor filme. Ainda não era o momento, assim, de um filme com essa temática ganhar na academia. Mas, ele é bom de 2005. Olha, eu achei uma coisa, assim, revolucionária. Um filme desse naquele ano ainda. Sim, é... Como eu disse, na minha visão de adolescente, que tava ali começando no mundo do cinema, não era um tema que rolava. Sim, porque é uma família de Hollywood, né? É uma família de grande produção. E parece que por muito tempo esse roteiro ficou rolando por lá, né? Porque tem roteiros que as pessoas admitem, ok, isso é bom, isso é um bom roteiro. Mas, né, esse tema é meio complicado. Então, por... Sim, tem vários roteiros que flutuam na internet, sites, assim, com roteiros que são bem famosos já. Ficam rolando, mas não conseguem o financiamento. Sim, eu acho que se esse filme ainda fosse lançado esse ano, ainda assim, né, ia passar por problemas. Deixa eu ver que passou... Não ia ser tão, acho que não ia ser tão, assim, igual, mas... Eu não sei. Igual, tem muito comentário. Eu acho que... Eu acho que ele hoje seria ainda mais, porque tá muito mais em voga e porque ele mexe muito com essa coisa desse ambiente conservador mesmo, né? Que é justamente aquele espaço que, tipo, as pessoas que estão ali sendo representadas são pessoas que são extremamente conservadoras. Mas eu lembro que, na época, teve um enchiadozinho, assim, pô, as crianças brincavam de cowboy e agora veio esse filme aí estragar com tudo. Sim. Mas o que eu tava falando do Oscar, né, ele foi um dos poucos filmes, acho, que ganhou o diretor, mas não ganhou o filme. Que história é essa? O filme que é o melhor dirigido é o melhor filme. E... Mas Oscar é uma coisa vendida, né? Mas na época eu fiquei muito, muito indignado e eu sei que eu não fui o único, porque claramente não foi o melhor filme daquele ano, Crash. O filme daquele ano foi Brokeback Mountain. Assim como anos depois, né, com... E você vê como as coisas mudaram, né? Agora tem, né? A gente até já falou a lei de representatividade, né, no Oscar e tal. E alguns anos atrás ganhou o Moonlight, que é um filme que eu gosto, tem uma temática gay e negra, eu gosto do filme, mas ele não merecia o prêmio de melhor filme. Foi um prêmio político ali pros Oscars falarem, ô, eu... A gente... Tamo aí, é nóis, tamo junto. Sim, sim. E assim, né, se o filme fosse lançado hoje, talvez. Mas tem essas campanhas no Oscar contra... Eu lembro daquele canal do Delongari lá, das críticas do Loirinho. Ah, sim. Ele falou da campanha que eles fizeram contra o Exorcista, na época. Porque o Exorcista era claramente o filme do ano. Não tem. Mas houve uma campanha fortíssima, porque se um filme de terror, terror, ganhasse o Oscar, acabaria o Oscar como a gente conhecia, né? Como ousa um filme de terror entrar nesse panteão dos deuses aqui da gente. Não, de jeito nenhum. Então, foi um filme injustiçado e eu acho ainda que é um filme injustiçado porque... Sei lá... Eu acho que ainda é um filme que deveria estar sendo falado. Eu não vejo as pessoas colocarem esse filme no patamar que ele merece. Porque ele também não é um filme que se alia ao movimento parada gay também. Ele não é um filme que está ali para vender o estilo. Justamente é isso que eu estava falando, né? Ele não está um filme para vender o estilo de vida. Então, ele não é facilmente... Não é um filme muito vendável nesse quesito. Assim, um filme no qual os novos homossexuais se descobrindo, assim, poderiam... Nossa, esse é realmente... Esse é um filme da... Como poderia ser, sei lá... Aquele com amor Simon, sei lá... Algum filme mais positivinho, assim... É, eu ia falar que ele... Me chame pelo seu nome, mas eu acho que não tanto, né? Talvez não, porque é meio artístico demais. É, é. E não tem um final feliz, necessariamente. Não, acho que não. Eu não sei, eu não gostei, não lembro. Eu apaguei da minha mente. É, mas eu estou falando, assim, um filme que for mais positivinho, assim... Que... Desce para ser um garoto propaganda das bichas. Eu não gostei, Michel Brusson, mas não... Acho que pela proposta dele. Eu gostei também. Eu achei assim... Hum, ok. Tu se lembra do com amor Simon? Não, esse eu não lembro. É, eu lembro que é um filme mais bonitinho, assim. É, ele é mais uma coisa meio Netflix, né? Uma coisa mais jovem, mais adolescente. Que é legal que tenha também, sabe? Sim, sim. É legal que tenha filmes LGBT em várias... Vários gêneros transitando por vários espaços. Mas talvez seja isso que eu queira dizer. Esse não é um filme LGBT. Ele é um filme que lida com o tema, mas ele não é um filme... Não, mas eu acho que tu tá pensando... Que levanta a bandeira. No filme, tipo, ser LGBT no sentido de... Como se fosse uma coisa de propaganda, quase. Não, ele trata de... Mas ele trata de temas LGBT, com certeza. Trata, sim, mas... Tem o... Um cinema gay, assim, um cinema queer. Não, eu entendo o que tu quer dizer. Porque tem os filmes que são feitos... Pro público LGBT. Sim, sim. Sim, tem uma diferença enorme comparado a eles. Uns filmes de... Uns filmes de romance, assim... Normais, mas com personagens gays, por exemplo. O formato é bem diferente. E quando eu tava me descobrindo, assim, eu procurei esses filmes. Tá, quais são esses filmes gays, assim... E, sei lá, comédias românticas, normais. Os filmes LGBT tem um ar meio de novela mexicana. Muito drama, um dramalhão enorme. O Brokeback Mountain tem uma... Ela é uma história de amor. Mas traz a... Como é que eu ia dizer? O universo de dois homens. Mas não quer dizer... Não é focada no tema LGBT. Acaba que tocou nesse tema. Mas é um... É cinema. Cinema, assim, com C maiúsculo. Acho que ela é só de amor proibido, né? E também me indigna ele não estar no top 250 do IMDB. Se fosse lançado hoje, o filme estaria. Não sei se estaria. Não sei se ele tem essa... Porque parece que pra estar no top do IMDB tem que ter uma mistura, assim, de algo muito universal, mas ao mesmo tempo que as pessoas gostam de ver. É o que as pessoas se dão especial vendo. Tipo o filme do Christopher Nolan. Eu acho que tu assiste e tu pensa... Nossa, eu sou inteligente por estar entendendo esse filme. Mesmo que seja uma coisa super vendável e super assistível. Não sei, o top 250 do IMDB, inclusive, daria um episódio. Daria. Porque eu algumas vezes tentei fechar 100%, mas daí entraram aqueles malditos filmes de Bollywood. Eu não aguento. Não dá. Tanto que eles fizeram... A gente assistiu alguns, meu Deus do céu. Tanto que eles fizeram uma categoria só pra filmes indianos, né? Porque o cinema indiano é muito forte. Mas eu acho que deveriam ser excluídos os filmes indianos do top normal. Top 250 Bollywood. Tem, mas tem. 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 Eles fizeram separado? Tá bom. Mas enfim, gente. Esse é o primeiro dos filmes. Uhum. E é o meu filme de escolha desse trio. Beleza. E agora vamos ao filme... Do Léo. Do Léo. Então, Léo, qual é o teu filme escolhido preferido? Meu filme escolhido é O Silêncio dos Inocentes. Ele é dos anos... Noventa. Noventa. Eu adoro, assim, ele pelo próprio... Não posso dizer que ele é vilão, mas é... Meio que um anti-herói, talvez. É, um anti-herói. O Hannibal. Pelos trejeitos dele, assim... Tipo, eu comeria ele com um outro... Um tempero, uma coisa... Uma coisinha com a boca... Eu sempre tentei fazer... Sempre que eu vejo filme, eu tento aí fazer esse... E eu não consigo. Eu também. E outra coisa que chama muita atenção, Que eu adoro isso no vilão ou no anti... Ele é muito educado. Ele tem muita classe. E eu adoro ver isso nele. Ele é muito inteligente. Ele não perde a compostura. Eu amo. Eu simplesmente amo o Hannibal. Ele é a elegância em pessoa. Tu se lembras do filme Hannibal? A sequência do silêncio? Sim. Eu não lembro tão bem, assim... Tu não gostas? Ou tu achas... Eu achei que como trocou a atriz, assim... Ficou um pouquinho... Claro que tem aquela cena clássica dos filmes, Das paródias, né? Ah, tem uma que ele tá tirando o cérebro, né? E a pessoa tá ali sentadinha. Sim. Vai ter um momento princesa agora, gente. Vai ter, vai ter. O Hannibal foi o primeiro filme que eu vi nos Estados Unidos. Olha só. Fiz quantos anos? Pois é, isso que eu perguntei. Assim, eu... Eu acho que ele era R, né? Restricted. Então, como eu tava acompanhado dos pais, pelo menos do meu pai, eu podia entrar. Mas eu acho que eu tinha uns 10 anos, 11. Uau! E curioso que eu acho que quando passou o Dragão Vermelho, eu também vi nos Estados Unidos. Júria? Foram, assim, coincidência. Mas tu já tinha um pouco mais de idade? É... O Dragão Vermelho é de 2000, né? Por aí. Não, esse é o Hannibal. Talvez tenha tido um, dois anos de diferença entre um e outro. É porque eu acho que o Dragão Vermelho é um pouquinho mais forte do que o Hannibal. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro. São poucos filmes que eu lembro de ter visto. O Hannibal e o primeiro As Panteras. Muita farofagem. Sim. E daí no final do cinema, no Hannibal, eu lembro que eles estavam oferecendo balinhas e eu já estava pensando, assim, eu vou recusar as balinhas falando que não. Hoje por hoje chega de comer, assim, como se eu tivesse enojado, né, pelo filme e tal. Sim. Eu queria fazer uma pêssega na hora de sair. Mas para quem não conhece o filme, qual é a sinopse? Ah, ela é uma história que gira em torno da Clarice Starlin e ela está, digamos, ela é uma detetive do FBI, né? Aprendiz ainda. Mirim. Mirim, podemos dizer. Ela foi tentada, ela foi chamada, assim, para tentar resolver um caso, eu estou falando, assim, errado de propósito para não dar um spoiler direto do filme. Mas eu acho que muita gente já deve ter visto esse filme. É, bem famosão. Ganhou Oscar, né? Sim, ganhou Oscar. Foi um dos poucos do suspense e tal. Eu acho que ganhou o melhor filme. Ganhou o melhor filme, ganhou o melhor ator, né? É, e foi o único filme, eu acho, de suspense que ganhou. Sim, é um gênero bem desprezado. Quer dizer, tem o Parasita, né? Estou pensando agora que a gente poderia considerar, talvez, um suspense. É, Parasita, ele é uma sopa de gêneros. Mas eu lembro que, eu não sei se tu lembras disso, Léo, quando eu alugava outras fitas na locadora, eu muitas vezes vi o trailer do Silêncio dos Inocentes, eu lembro que tinha uma cena num túnel, assim, e umas sombras. É o que eu me lembrava. E eu lembro que não parecia exatamente um filme muito bacana para mim, porque parecia meio adulto, assim, meio filme de adulto. Mas ele é um filme mais de adulto, ele é um filme mais cabeça, né? Eu não diria isso, mas ele... Ele é bem suspense. É, não é um terrorzão... Não, ele é um suspense policial. Uma coisa que até minha irmã comentou, que eu percebi mais tarde, que quando ele tem uma cena que o Hannibal mata os guardas na... Foi sendo transferido, cacetada, a distribuição do sangue é literalmente o mais real possível. Tipo, bem real. O que não é nada exagerado, né? Porque quando tu mata alguém, tipo, chuá de sangue. Que ubiu. É, que ubiu. É, que ubiu. Não, é uma distribuição correta, assim. Tipo, respingos de sangue, vai pelo rosto, ele também é certinho. O nível de realidade ali é maravilhoso. É, os livros do Thomas Harris, ele era conhecido, que é o autor dos livros do Hannibal. Ele fazia pesquisa, assim, com as pessoas de quântico lá do FBI e tal. Ele realmente era uma pessoa que tinha bastante essa preocupação de fazer algo que fosse fiel à realidade. A única questão em segundo plano do filme que eu vi foi a feminina, né? Do... Tem muitas cenas em que ela é meio menosprezada por ser ela. Sim, sim, sim. Com certeza, assim... Sim, é bem... Tipo, não é nem um pouco sutil. Eu tava conversando com a minha namorada sobre isso. Que não é nem um pouco sutil no filme, assim. É bem... Pra ficar bem claro com essa questão, assim, de ela sendo desprezada das pessoas verem ela só como uma figura, assim, como... Porque na polícia, né? Tipo, polícia e exército são lugares que são tidos ultra masculinos. Sim, isso para pra pensar até é um filme bem revolucionário, né? Porque tá falando, tipo, olha, poxa, ela é uma detetive, respeita... Ela é uma mulher, mas respeita ela. Sim, sim. Isso pra década de 90, poxa, isso é bem revolucionário. Imagina, tudo mundo é bem machista. Ainda hoje tudo bem machista, mas ainda lá é bem... Muito mais machista. E num ambiente que é conhecidamente machista, né? Sim, bem conservadora, né? Na polícia. E ela vem do sul dos Estados Unidos também, né? Ela é... Tem um sotaquezinho. Ela tem um sotaquezinho. Tem, tem. É da Indiana, né? O próprio Hannibal, ali, dá um read da... Até ela olha pra baixo, assim, você não vai encontrar a resposta nesses seus sapatos vagabundos. Sim, ele... Não tem... O Shades do Hannibal. É um bom filme, eu acho que as pessoas deveriam assistir. Sim, sim. É bem essencial, eu acho. A... A... A filme se passa, assim, né? Na... Nela tentar resolver o caso do... Um assassino em série, né? Que se chama... Búfalo, Bill, né? E o Hannibal, ele vai... Não, mas... No caso, fazendo um jogo com ela, né? Ajudando ela. Tipo, ele não faz... Ah, eu vou te ajudar, mas você vai... Uma mão leva a outra, né? É, você vai me dar uma coisa também. Não é a xereca, se vocês estão pensando. Não é isso. Tipo, você vai me dar o seu perfil psicológico, porque é isso que ele tava interessado pra ele, né? Mas, assim, no... Na história, no lore, o Hannibal era um psicólogo mesmo? Sim, ele era um psiquiatra. Era um psiquiatra. Psiquiatra, ah, tá. Então, a coisa da série Hannibal está nos livros também. Sim, sim. A série Hannibal, ela se passa antes dos livros, inclusive. Tipo, ela... Pega bastante de... Tipo, ela cria bastante em cima do que já tem nos livros. Porque o primeiro da série é o Dragão Vermelho mesmo. E no Dragão Vermelho, o Hannibal já tá preso. Tipo, ele já cometeu os assassinatos. Ele já... Tipo, não fala de como que ele foi preso. Já aconteceu. E no Dragão Vermelho não é o Anthony Hopkins, né? Não, é porque tem dois. Tem um primeiro, que nem se chama Dragão Vermelho, que é o... Não vou lembrar o nome do Brian Cox. Não lembro o nome do ator. E daí, depois, eles fizeram o Dragão Vermelho, depois do Sexo dos Inocentes. É, mas eu tô falando desse. É com o Anthony Hopkins? É, é. Eu acho que ele fez os três. Não lembrava. Tava falando de assassino em série. Meio fora, mas eu comecei a ver o... Agora tá tendo muita minissérie de True Crime no Netflix. Eu comecei a ver do Night Stalker. Ai, não dá spoiler. Tu começaste? Eu botei na minha lista, eu quero ver. Não, não é spoiler, mas é curioso porque ele era muito descontrolado. Era tipo, ele... Ele tentou matar uma mulher e, tipo, ele queria matar e estuprar. Mas a mulher não deixou ele estuprar. 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 Estuprou. Aí, tipo, ele satisfez a vontade de matar, mas ele não tinha satisfeito a vontade de fuder. Aí ele saiu da casa e foi pra vizinha. Pra... Pra estuprar. E conseguiu? Sim. É muito descontrolado. Aí eles falam assim, num período de dez dias, ele matou cinco pessoas. Era uma pessoa metódica, que pensava. Sim, e outra coisa é que ele matava qualquer um. Normalmente, assassinos em série tem o perfil, né? Ele não. Matava velho, criança, adulto, homem, mulher, qualquer coisa. São as mais difíceis de pegar, na verdade. Porque não tem um perfil... Pra tu poder investigar. Não vou falar mais pra não dar spoiler, mas é... Curioso. Quero, quero ver. Mas então, passando pro teu filme. Bola pra mim. Então, eu até tava pensando assim, no caminho de vinda sobre isso. Porque eu acho que elencar um filme preferido é uma tarefa muito difícil. E eu fiquei pensando em vários e provavelmente se eu fosse escolher de novo eu não escolheria esse. Porque vendo, revendo o filme, eu acabei sentindo muito que ele reflete uma pessoa que não sou mais eu, vamos dizer assim. Mas, tipo, eu ainda gosto do filme. O filme se chama Deixe Ela Entrar, de 2008. Ele é sueco. Não vou lembrar o nome do diretor. Thomas Alfredson. Isso. E ele fala de um garoto chamado Oscar, que ele tem 12 anos, ele é bem tímido e sofre bullying. E aí um dia chega na vizinhança uma menina e eles começam a formar amizade e aos poucos ele começa a desconfiar que talvez ela seja uma vampirinha. E a sinopse, bem basicamente, é isso. E por que que tu gostas tanto do filme? Pois é, pois é. Vamos pensar nisso. Eu acho que ele surgiu no momento da minha vida onde fez muito sentido. Essa questão de solidão e de amizade. encontrar alguém com a qual tu formasse esse elo e que te defendesse dos males do mundo. Tem essa relação. Mas eu acho que passando o tempo e olhando hoje eu vejo de uma maneira muito mais problemática e muito mais... Sabe, eu não consigo mais romantizar tanto esse relacionamento que eu romantizava quando eu vi pela primeira vez. E é isso, assim. Eu, se eu fosse escolher agora o filme preferido e dizer, assim, o filme que realmente eu acho que se sustenta enquanto meu filme preferido é Os Incríveis mesmo. Sabe, é um... De longe, assim, o filme... Sério? Sério. Tu acha que Os Incríveis se sustenta e esse não? Sim. Como assim? Não, eu acho... Não, de uma maneira muito pessoal, assim, pra mim, sabe? Enquanto pessoa, eu acho que da maneira como ele foi influente pra mim e ainda é um filme que eu consigo assistir e sentir aquilo que eu sentia quando eu via quando eu era criança, sabe? Que é um filme que ele tem essa potência pra mim. Que eu acho que o Deixada Entrar se perdeu com o tempo. Meio que essa força que ele tinha pra mim, ela se desfez. Não que eu ache que o filme seja ruim ou que... Mas ele perdeu esse posto pra mim, talvez. Eu não sei qual filme que ela encaria hoje pra ser preferido, mas eu acho que entre os meus preferidos, com certeza, Os Incríveis é o que mais se sustenta. Eu vou psicologizar. Eu acho que a gente tem uma relação mais amigável com a criança dentro da gente do que o adolescente dentro da gente do que o adolescente, porque a gente meio que tenta se livrar da adolescência, mas a idade infantil é tida como uma coisa, né? Uma flor de pureza. É, eu acho que o adolescente ele é mais complicado, porque eu acho que tem uma coisa meio pretenciosa também, sabe? Porque quando eu vi esse filme, eu tava num momento assim bem descobrindo o cinema e vendo muita coisa, e daí quando eu vi esse filme foi meio que uma revelação pra mim, assim. E é um filme da adolescência pra ti? Sim, sim, é um filme da... tipo pós-adolescência, assim. Pós? É, tipo, tinha uns 18. É, então não é tão adolescência. 17, 18, ué, é. Não é o ápice da adolescência, mas ainda é adolescência. E foi um período assim bem estranho e eu lembro que eu tava na faculdade de psicologia e eu não gostava e eu, enfim, foi uma... um período assim onde esse filme meio que abraçou o meu coração, sabe? Essa questão da amizade, de ter alguém pra te proteger, de... Essa relação mesmo entre os dois, na época, fez muito sentido pra mim e me acalentou. E eu vou continuar a psicologia. Assim, eu... Eu consegui encontrar mais coisas, assim, pra dizer nesse filme do que no Silêncio dos Inocentes. Não sei porquê. Eu acho que o Silêncio dos Inocentes é uma história mais, assim, super boa, mas é direto, assim, ele é o que ele é. É, que, na verdade, o Silêncio dos Inocentes é o que eu elenquei com preferido, um dos meus... Ele é um dos meus preferidos que eu elenquei pra mostrar pra vocês. O meu real preferido. Esse, tipo, eu tenho no meu coração. É Cristine e o Carro Assassino. Pois é, e tu deveria ter mostrado. Esse... Esse é... O filme pra mim. Só que, assim, ele é um filme tosco. Se tu olhar como um filme, ele é tosco pra caralho. Não acho. É uma história de amor de um cara com carro e tudo mais, assim, só que, sei lá, eu achei, assim, é uma coisa muito íntima, eu acho meio, assim, meio íntima, sei lá, meio tosco, gente, tipo, de carlover. Mas esse é o meu... Esse, de fato, é o meu preferido. O Silêncio dos Inocentes eu tenho uma admiração pela inteligência que ele tem. É um filme elegante. Não, mas eu não tô falando mal do filme. Não, eu sei, sei que não. Eu só tô tentando justificar a escolha do Silêncio dos Inocentes, né? Tanto é, assim, eu acho que eu prefiro o Silêncio dos Inocentes do que Christine, mas eu talvez teria mais a falar sobre Christine, porque são histórias alegóricas, assim, são histórias, né? O Silêncio dos Inocentes é uma história lixa, pára. Porque é quase um... Não um documentário, mas ele tem essa coisa do realismo, né? Sim. Muito direto. Até os temas dele, essa questão, tipo, ah, do... Meio feminista, assim. Tipo, é muito na cara, sabe? E no... No deixa ela entrar, tipo, sinal, eu não sei se tu sabe, mas é... O título é tirado de uma música do Morse. Sim, sim. No livro, a primeira, tipo, a epígrafe, assim, é a letra dessa música. É. E a continuação, porque tem um conto, é... No Dreams Die, se não me engano. Mas, enfim, é... Coisas que eu notei no filme. Eu sou muito... Quem me conhece sabe que eu sou muito apaixonado por tudo escandinavo, então... Na época que eu tava terminando a faculdade de cinema, o meu plano de TCC era fazer um trabalho sobre melancolia no cinema sueco. Então, eu vi bastante coisa de cinema sueco, tal, é... Ainda um dos meus países prediletos no cinema. E uma coisa que dá pra notar no filme, é... Claro, tem muita prevalência da cor branco. Uhum. Né? Porque, tá, né? Eve, né? Tá tudo branco. O Oscar, ele é muito branco. Sim. Uhum. Ela é vampira, mas ela parece que tem mais vida do que ele. Ele parece um cadáver. Eu vi também umas coisas de um... Quando aparece vermelho, é um vermelho muito forte. Que destaca, né? Sim. Que é bem essa coisa da cidadezinha, assim, num lugar onde não acontece nada. Daí, quando surge essa personagem, é meio que uma ferida aberta mesmo. Uma coisa, assim, que se destaca muito, né? Tanto que ela não consegue se esconder, né? Aquela coisa de, ah, quem matou? Não, é muito óbvio quem é. É, ela vai no meio da rua e ataca as pessoas, né? Sim, sim. Não tem essa preocupação de... Enquanto o servo dela, né? Não sei se é pai servo dela. Então, no livro, falando assim, porque eu li o livro. No livro, ele é um pedófilo. E ele tem essa relação, assim, com ela, que é uma coisa meio de admiração, assim. E uma coisa que eu penso e que hoje eu noto e que fica muito mais claro pra mim, talvez, é que talvez esse seja o papel que o Oscar vai assumir na vida dela também. De alguém que vai ser meio que um servo, assim, uma pessoa. Sim, foi o que eu entendi, assim, na outra vez que eu vi o filme, que eu já tinha visto ele outra vez. Eu não tinha entendido o que que ele... Tipo, achar, tá, se eles foram, mas eu não entendi, tipo, que ele seria... Ai, meu Deus, ele vai ser o servo dela. Sim, sim, foi a coisa que eu pensei, assim, nessa questão de romantizar essa relação, pra mim, se tornou muito mais problemático. Porque ela não é uma criança de 12 anos, ela é uma pessoa que tá viva há muito tempo e que, ainda que não tenha crescido fisicamente, ela, sabe, é uma coisa complexa, assim. Tipo, de ser uma pessoa que tá viva há muito tempo, que passou por muita coisa e que manipula e que tem essa necessidade de se alimentar dos outros, então... E ele é muito inocente, é muito... Ele tem essa... uma doçura, assim, uma coisa de... Pra ele... ele não consegue ver a maldade nas coisas, parece. É, ele ainda é uma criança. Sim, né, ele é uma criança. Mas eu gostei de ver a transformação, porque ele passou por uma pequena transformação, né, de... Ele é super doce, super inocente, ele foi endurecendo um pouquinho, ficando um pouquinho mais amargurado, um pouquinho mais cheio de ódio e até... ele passou por muito bullying e, na hora que correspondeu, assim, tipo, vou bater com a mesma moeda... O que é a passagem pra adolescência, né? Tem muito de ódio no adolescente. Sim, ele é bem, ele recorta... faz recortes de serial killer, assassinos... Ele tem uma faquinha, assim, que ele fica sefaqueando as coisas. É, e a outra... outra leitura ou viés de leitura possível que eu fiz foi que a vampira, lendo o filme, assim, como uma coisa arquetípica, poderia ser a ânima dele. A ânima é a... o feminino no homem. É tipo como se fosse uma mãe interna. E eu, graças à minha psicóloga, que é Jungiana, eu cheguei a ter contato com essas coisas um pouco mais profundamente e tem uma autora chamada Von Franz. Ela fala que o homem, quando não tem uma relação muito boa com a ânima dele, ele se torna uma pessoa muito... muito fria, muito amarga, muito intelectual. Tipo, eu me identificando totalmente. E que é a ânima que faz com que você realize as coisas no mundo. Faz com que tu realmente coloque a tua cara a tapa e é mais ou menos isso que ela faz com ele. Ela, simplesmente por existir, faz com que ele tenha essa força de ir contra os bullies dele e no final até matá-los, consegue vencer o inimigo. E esse é um dos papéis da ânima. É o papel de autocuidado. Por isso que tem aquele mini-coiso do Tom York lá. É, a palavra é essa, ânima. É referente a isso. Ao mesmo tempo que o lado masculino na mulher é o ânimos. Então, tem esse viés que eu achei válido. Sim, faz bastante sentido. E é algo que eu estou tentando trabalhar na minha ânima, tentar descobrir o que é isso, qual é essa coisa. Encontrar a tua ânima. Sim, sim. Não o ânimo. Esse está um pouco mais difícil de encontrar. Mas eu achei curioso que vocês dois escolheram filmes suspensantes. Pois é, é uma coisa que eu ia falar. Que esse filme, os filmes que eu gosto no geral, pensando nos meus filmes preferidos, que eu acho que um também seria o Scott Pilgrim Contra o Mundo, eu tinha pensado no outro e eu esqueci. Mas eu gosto muito de filmes que misturam gêneros. Porque é muito difícil tu falar que ele é um filme tipo X. Porque, por exemplo, O Residente dos Inocentes, ele é um filme de suspense, encravado, ele é de suspense. Agora, por exemplo, o Deixa de Entrar, ele mistura uma coisa de coming of age, uma coisa de crescimento, mas ao mesmo tempo tem elementos de terror, tem elementos de drama. Eu gosto de filmes que tem esse caldeirão de gêneros, que mistura várias coisas. e é muito, que é mais difícil de tu falar. Não, ele é um filme disso, assim. Por sinal, vão ver o vídeo do canal do Carlos, Caso Peculiar. Ah, qual? O do Rick, né? Ah, sim, do Rick Oh. Tu também falas que é um filme que mistura muito gêneros. Sim, sim. É um filme que também eu gosto bastante, assim. Não entraria no meu top 10. Mas é um filme que eu acho... Top 500. Top 500? Não, top 500 entraria. Porque eu acho que é um filme muito divertido, assim. É um filme muito esquisito. Eu acho que é legal a pessoa assistir sabendo que... Porque eu acho que o problema do Deixa de Entrar pode ser a pessoa ir esperando uma coisa muito específica. Tipo, ah, esperando um filme de terror. Tipo, tu vai se decepcionar. Um filme de, sei lá... Não sei. Ele entrou nessa aula, assim, dos filmes de vampiro. Eu tava esperando isso a primeira vez. Pois é, tipo, um crepúsculo da vida. Não, não é isso que tu vai ter. E a primeira vez que eu vi o filme... Essa agora foi a segunda. A primeira vez foi dublado em inglês. Nossa. Então eu não gostei. Não gosto de filme dublado. A não ser animação. A animação pode. Eu quando vi Deixa de Me Alantar... Eu, tá, eu pensei que era de terror. Quando eu vi, assim, romances. E eu não deixei de gostar por causa disso. Então, ok. É, mas é porque às vezes tu vai ver um filme com aquela energia, assim, né? Tipo, ah, eu vi um filme de ação. Tu vai assim, ó, com adrenalina. Não, mas eu acho que desenrolar dele também. O filme Veloz e Furiosos. O desenrolar dele é bom. Então, é bom. É bom. Eu acho um filme bem bom. E todos os filmes escolhidos aqui foram filmes que foram vistos na adolescência pela gente. Sim, sim, sim. Né? Faz pensar, assim, que é difícil tu se surpreender tanto, assim, por um filme depois de certo tempo. É, eu acho que a janela se fecha, né? Porque eu acho, principalmente pra mim, eu vi ele num momento de crescimento, de, assim, que eu tava muito aberto a novas experiências cinematográficas e descobrindo muita coisa. Tipo, então, quando eu vi foi uma coisa meio uau, assim, tipo, nossa, um filme, assim, que tem vários gêneros e que mistura várias coisas e que tem vários temas que fazem sentido pra mim no momento. Qual foi o último filme que vocês viram com potencial de ser um dos filmes da vida? Sim. Ah, isso eu vou ter que pensar. Eu acho que... Pode pesquisar ou eu tenho que pensar? Melhor pensar. É. Eu acho que... Foi a releitura de It, eu pensei que seria um filme bem marcante. Não, mas um filme que realmente tenha... Potencial de ser um 10 barra 10. Deixa eu pesquisar. Porque eu tenho memória bem ruim pra filme. Eu também. Tem um que tá vindo. Que é o... Putz, como é que é o nome? Eu vou ter que pesquisar. Ai, agora. Doce Vingança. Sério? É. Nossa. Doce Vingança não é aquele remake da Mulher que é estuprada? Aham. É Jennifer Revenge. Uma coisa assim. Nossa, a Vingança de Jennifer. É. Não, porque em inglês é A Speed on Your Grave. A Speed on Your Grave. E o original. Nossa, eu acho muito foda esse filme. É que assim, vou me abrir aqui com vocês. Eu já passei por uma experiência de abuso sexual, né? No filme ela é massacrada. E o fato dela poder dar a volta por assim, fazer eles comerem o próprio veneno, é uma delícia pra mim. É um filme que me marca bastante. É, o original se chama A Vingança de Jennifer. Viu? É porque eu tava vendo um vídeo recentemente sobre a Vingança de Jennifer. É um nome engraçado. Sim, acho que é dos anos 70, alguma coisa assim. É, 78. E o curioso é que eu tô vendo aqui, o Metascore é 19. É tipo, baixíssimo. O original. O nome pra ser isso também. Será? Série também pode, não? Não. Não, não pode, sério. Eu tô com dificuldade em ver um filme aqui com potencial de preferido. Eu vi muitos filmes bons, mas com potencial de preferido é complicado. Qual, né? Acabei de passar pelo campo do medo. Tu ouviu esse filme? Não, não vi. Aquele do... Não, eu sei qual é, mas não vi. Tu não viu? Ah, eu fui falar pra tu. É, daí eu... Eu falei pra tu não ver. Peraí, só me dá um segundo aqui que eu vou ver uma coisa. Tipo, é o último filme que eu dei nota 10. E é engraçado, como a maioria dos meus filmes que eu dei nota alta foram vistos num período muito específico. Tipo, porque eu tava vendo muito filme. Terra Selvagem. É o último filme que eu vi que eu dei nota 10. O Wind River. Acho que eu não vi. Pois é, é um filme que quando eu vi, ele teve essa coisa assim de um baque. Uma coisa assim que eu nunca tinha visto nada do tipo e que mexeu num nervo muito específico meu, sabe? Então quando eu vi, ele realmente me tocou bastante e foi um filme que me deixou bem mexido. Eu vi, eu gosto de filmes assim que tem esse impacto em mim que eu sinto que depois que vejo ele eu não sou a mesma pessoa que era quando começou, sabe? Eu acho que esse é o... É isso que o filme que... Que é o meu filme assim, preferido ou um filme importante tem isso. Poxa, eu não lembrava desse filme. Qual? Dogville. Eu fiquei muito puto com esse filme. Eu fiquei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus e ficava com a cabeça... Sim, eu fiquei muito puto. Não, é um filme que eu não tenho mais vontade de ver de novo. Eu chorei com esse filme. Eu chorei com esse filme. Porque os personagens são muito irritantes. Sim. O cenário é irritante, aquele tipo que é uma coisa meio de teatro assim. Eu achei que ele é ativo. Não falem mal de Lars von Trier. Eu achei muito criativo aquele cenário. Sim. Eu achei que esse é diferente, esse é de criativo. O desnecessário foi o Mendeley, que ele refez o filme. Ah, é o Lars von Trier, né? Não, vamos mudar esse tom. É Lars von Trier. É Lars von Trier. Amo. Eu acho que ele tem mais erros que acertos. Melhor cineasta vivo, sem dúvida. O Niffo é maníaca dele também. Sim. Não, porque também tá 10 aqui. Mas é claro. Lars von Trier é 10 atrás de 10. Não gosta de ninfomaníaca. Eu adoro. Não gosto. Amo ninfomaníaca. Eu amo. Eu paixão. Eu podia estar colocado como seus preferidos. Porque, nossa, eu amo esse filme. Sim. Amo de paixão esse filme. Sim. Ninfomaníaca foi um filme. Vim no cinema, quase pedi reembolso. Vim no cinema, quase... Eu lembro que a primeira vez que eu te conheci, Léo, tinha... Vocês estavam falando sobre ninfomaníaca. E eu também falei que não gostei. Quase sofri bullying. Sim. Não merece. É um filme que quando eu consegui... Acho que foi o Yuri que conseguiu pra baixar. É esse filme que eu guardo, assim, umas sete chaves. Eu não vou perder. Demais. Acho bem pretencioso. Demais. Demais. Maravilhoso. Acho que um dos últimos que eu vi, dei 10, foi A Chegada. Tu tem isso, né? De filmes, assim, que tem essa coisa... Bolulu, assim, que faz pensar a coisa, assim, da mente humana. Sim. Pra mim tem que ser Bolulu faz pensar a coisa da mente humana. Senão eu não quero. Por 10 pra quem? O Lucy não deu? Dei 10 pro Lucy. É uma coisa que até hoje eu não entendo. A Lucy é legal? Eu gosto da Lucy também. Não sei se hoje eu daria, mas na época eu... Uou! Cara, imagina se a gente usasse 100% da nossa mente. Seria demais! Sim, né? O Interestelar também, que me fez cara. E se eu já estiver... E se eu já tiver vivido essa vida... E tô dando diquinhas. E tô dando diquinhas pra mim mesmo. Bem incompetente. Cara... Ai, ai... É basicamente Las Von Trier e Christopher Nolan. Assim... Vê o que que um coloca. Ai, ai... Eu gosto bastante de musical também. Tem vários musicais no meu topo de filmes preferidos. Tipo La La Land, um dos últimos musicais que eu vi. Que foi... Um dos musicais, assim, que foram legais lançados e que eu gostei bastante. Não entendo. Não entendo como se gosta de musical. Ai, Deus. É verdade. Acho que o outro também me chama bastante atenção. Eu vou ter oito, mas merece até mais. A Caça com o Max. Ah, sim. O Hannibal. Aham. Nossa. Esse tocou muito na pele, assim. Aham. Justiça. É. Filma assim, eu vejo uma vez, mas eu não consigo ver de novo. Me deixa muito puto. Com a injustiça? É, com a injustiça. E quando, tipo, os personagens são muito burros. Não fazem nada. Ou se deixam em situações, assim, de... Onde a pessoa é abusada e a pessoa não faz nada, sabe? Me dá muita agonia, assim. Me dá uma ânsia. Então eu prefiro não ver de novo. Eu senti isso com algum filme que eu vi. Alguma coisa que eu vi recentemente que me deu muita raiva. Não tô lembrando agora o que era. Pois é, mas são esses os filmes que marcam. Sim, sim. Deixam a marca. E... É que pra mim o preferido é um lugar meio complexo, assim. Porque ao mesmo tempo que tem que ser um filme que me marca, tem que ser um filme que eu... Que eu gosto, assim. Que tem um prazer. Então... E é uma coisa engraçada. Geralmente quando eu sei que o filme vai ser preferido, eu sei, tipo, já no meio do filme. É muito... Tipo, é muito óbvio, assim. Esse filme vai ser um dos meus preferidos. Dá uma coisa, assim. Ele realmente toca em algo. O Léo falou do Christine. Tu falaste dos Incríveis. Eu acho que no momento eu falei do Evil Dead. Talvez tenha falado do Felicidade. Mas que outros filmes poderiam ter figurado nessa lista? Eu acho que o... O Scott Pilgrim Contra o Mundo é um filme bem importante pra mim. E o... Um filme que eu gostei muito quando vi e que meio que abriu, assim, uma... Uma porta cinematográfica foi o Sétimo Selo. Que eu vi porque uma professora me emprestou um DVD. E daí depois que eu vi, assim, meio que eu comecei a pesquisar mais sobre cinema e assistir realmente. Sabe que eu não gosto muito do Sétimo Selo. Não entraria nem do Top 10 do Batman pra mim. Não, na época fez muito sentido. Não sei se hoje... Faz muito tempo que eu ouvi. Não sei se hoje se eu ouvesse, ele teria esse mesmo peso. Mas na época foi... Uou! Sim, sim. Que coisa incrível. Eu colocaria ninfomaníaca aqui. Poxa, como é que eu esqueci esse filme! Maravilhoso. O 1 e o 2. Eu prefiro o 1, mas... Eu também prefiro o 1, mas o 1 e o 2. O It original. Até porque ele é muito a minha infância. Toda hora, às vezes, passava de madrugada esse filme. A gente vai achar aquela cena do varal e... E... Aí ele fica... Uou! É muito a minha infância. E eu nunca vi ele inteiro, né? No começo. Poxa, que palhaço é esse? Que palhaçada é essa? Tem uma época que eu via muito cinema coreano. Então, tipo, vários filmes coreanos figuram nas minhas listas. E tem um que é ali... Tá, ele não é coreano, é japonês. Que se chama Confissões. Não sei se tu viu esse filme. Que ele é tudo meio narrado, assim. É um filme bem... Fica pulando entre linhas do tempo. E vai pro passado e pro futuro. E é um filme que eu gostei muito, assim. É aquela coisa, assim, de ser uma pancada mesmo. Um filme, assim, que tu não consegue ficar indiferente. De ser bem chocante e realmente bem perturbador. De mexer realmente contigo. Teve uma época que eu via muitos filmes, assim. Muitos filmes mais viscerais, tipo, do Gaspar Noé. Assim, umas coisas meio de... Que realmente tu não consegue ficar indiferente. É, Gaspar Noé é complicado. É, eu gosto de alguns filmes dele, mas não sei se figuraria no meu top 10 algum. Outro que ele não é meu, nem tá super preferido. Ele é um dos que eu gosto muito, mas é o meu preferidão. Donnie Darko. Ele marcou bastante a minha infância. Tu não gosta? Tu gosta de Donnie Darko, né? Gosto. Não gosto. Sai daqui! Não gosto de Donnie Darko. Eu vi só uma vez, também. Mas não senti vontade de ver outra. Assim, todo mundo é muito chato. Não, o Rei foi maravilhoso. Sim. Sim, morreu. Ah, que bom, morreu. Que bom. Eu poderia citar também Senhor dos Anéis. Ou Senhor dos Anéis. Não. E... Qual o outro que eu acabei de ver? É, o último Senhor dos Anéis com certeza entraria no meu top 20. Retorno do Rei. Eu prefiro a Sociedade. Sociedade do Anal. Uhum. As duas torres eu acho muito chato. Eu não acho muito chato, mas é o menos preferido. De todo mundo eu acho que ele é o menos preferido. Eu já vi gente falando que é o preferido. Ah, que tem aquela batalha, né? Do... Realms Deep. Isso. Ah, eu acho muito tosco. Aquela parte que vai descendo no escudo, tacando flecha. Não, mas... Tosquíssimo. Essa é a parte que todo mundo no cinema... Aêêêêê! Uma bosta. Legolas! Carai! Ah, sim, era A Estrada. Hum, A Estrada é legal. Tu leu o livro? Li. A Estrada... Eu preferi o livro. A Estrada é aquele que tem o Viggo Mortensen, que é o Aragorn do Senhor dos Anéis, e o filho dele. Um apocalipse, assim. Só existem eles dois. Vou te mostrar a capa. Deixa eu lembrar. Não, não existem só eles dois. Tem outras pessoas. Tem outras pessoas muito esse filme, né? Mas outras pessoas são cuzonas. Sim. Como em bebês. E o Nevoeiro, cujo final... Nossa. O final é demais e meio que lembra o The Road, assim. Tem um filme, né? Sim, sim. Uma coisa de... Tá vindo falar bem em inglês. Tipo, dread, assim. Uma coisa de... Que não tem escapatória. De algo, assim, muito pressivo e deprimente. O Nevoeiro, pra mim, foi uma realização de um sonho, porque eu li a história, né? Do livro e já achei maravilhosa. Quando lançaram o filme, né? Aí eu... Muito bom. Aí eu li o filme. Maravilhoso. Gostei. Aí o final foi diferente do filme, só que foi muito melhor do livro. É, o final eu não vou me contar. Não vou contar. Olha, só de lembrar eu já fico arrepiada. E tem gente que odeia o final. É, eu entendo. Eu entendo odiarem o final. Porque eu acho ele um pouquinho apelativo, assim. Um pouquinho meio... Assim, ah, pegadinha do malandro. Eu não seria amigo de quem não gosta do final de... Não, eu gosto do final do Nevoeiro. Acho bom. Mas eu entendo quem não gosta. Senão estaria cancelado o contrato de amizade de 2021. Mas eu não te fui bom. Que mau gosto, cara. Como assim? Não gosto de ninfomaníaca, gosto de musical. Não gosto de Donnie Darko. Absurdo. Só absurdo. Pois é, eu não consigo gostar muito de musical. Acho que os uns que gostam de musical é The Rock and Roll Show. Aquele que é da Planta, que eu esqueci agora. Loja de ovores. E Mamma Mia. Eu só gosto de Mamma Mia porque eu conheço as músicas. E o primeiro, porque as músicas foram muito bem casadas com a história. Nossa, eu tenho muitos que eu gosto. Cabaré, My Fair Lady. Tu é uma bicha que deu errado. O meu sobrinho também, ele tinha essas coisas, assim. Adorava, adora Madonna, adora Cyndi Lauper. Mas é hétero. Sim. Às vezes o Carlos, lembra aquela música da Katy Perry? You're so gay, mas você não gosta de garotos. Sim, sim. São pessoas que deram errado. E o namorado dele, indo lá atrás. E eu mostro a música pra ela, ela odeia. Sofrimento. Ela não gostasse de La La Land, né? Nunca vi. Falam tanto desse filme, mas eu não... Nossa, eu vi duas vezes, adorei as duas. Eu vi no cinema. Só porque tinha burburinho de Oscar. Não precisava ver. É que o nome já me dá um desgosto, porque La La Land parece muito alegre. Eu já fiz um nome assim. La 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 Land. É La La Land. Então, gente, esse é basicamente o final da primeira temporada. Esse vai ser o episódio 23, 22? 23. 23, número 23. Vocês viram o número 23? Vi. Vi. Bem ruim. O Jim Carrey. É. Eu lembro na época, assim, falando, nossa, filme sérico, Jim Carrey. O número 23, ele sempre me lembra o O A Genesis Peorage, que é do grupo Psychic TV. Morreu já, ele, ela, essa coisa. É, ele, ela, essa coisa. Ai, que pronome que eu vou usar pra essa coisa. Essa coisa. Essa pessoa. Essa pessoa tinha... Não era uma religião, assim, mas era uma coisa assim. E 23 era o número sagrado. Então, todo dia 23, as 23 horas. Hoje dia 23. 23. 23. Todo dia 23, as 23 horas, é, todo mundo que fazia parte do culto, é, se masturbava. Já gostei. Já gostei. Já gostei. Banheirão do dia 23. Banheirão dos brothers. Sempre. E eu não sei, eu não sei se tinha sangue também que tinha que botar. Não gostei. Não gostei. Mas tu tinha que mandar isso, porque era um, tipo, um, era uma mágica que tu fazia. Tipo, o chaos magic, uma coisa assim, uma mágica, uma magia negra, que tu faz com a tua força de vida, que é o quê? O esperma e o sangue. Então, tu fazia isso num papel, tu colocava, assim, um desejo, algo que tu queria realizar, fechava e tu mandava tudo pra sede deles. Então... Não sei se, chegava um monte de porra aleatória. Sim, sim, e até hoje não se sabe onde é que guardou isso, porque teve um momento em que a Scotland Yard, acho que, proibiu essa religião, seita e tal, ou a Gênesis teve que ir pro Nepal pra escapar de ser preso, ou a, e nunca se descobriu onde é que ficaram guardados todos esses sigilos, assim, todas essas mágicas. Mas esse é o número 23, é um número bem... E ele explica por que que o número 23 é importante. É, mas não tem nada a ver com o filme, eu acho. Não, não. O filme, eu nem lembro do filme, eu lembro que é bem tosco. E que tem um plot triste, bem triste. Eu não lembro do plot triste. Porque ele é obcecado com um livro, aí ele descobre que foi ele que escreveu o livro, que ele caiu, bateu a cabeça dele. Ah, perdi a memória, eu que escrevi o livro. Ah, olha só, plot triste. Plot triste. E o futuro é incerto. Mas talvez a gente assuma uma personalidade vidiosa, né? Sim, sim. Eu acho que é mais legal. Sim, vocês vão compartilhar a nossa cara feia. E aquele negócio do tweet e tal. Então a gente vai voltar de uma maneira diferente. Sim, esse tempo fora vai ser pra gente descobrir coisas novas, tentar fazer experimentos, viajar o mundo. Mandar sigilos pra... Eu não. Eu não vou fazer essas coisas, não. Mas é isso, gente. Eu acho que a gente só tem a agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Foi uma experiência muito legal pra todos nós. Eu acho. Pra mim foi, pelo menos. É muito legal saber que tem gente escutando a gente. Muito obrigado a todas as cinco pessoas que ouvem um dos nossos episódios do início ao fim. É, eu acho que é por aí mesmo. Porque antigamente eu ouvia, mas eu não escuto mais. Porque eu já escuto editando, daí eu não quero ouvir. Eu escuto, eu escuto. Qual o episódio preferido de vocês? Eu ia perguntar isso. Léo, consegue-se começar? Acho que é Histórias Sobrenaturais. Mas o primeiro ou o segundo? Teve o especial de Halloween? E teve o... O primeiro. Experiências Sobrenaturais Nossas, né? O primeiro. O primeiro. Esse seria um ótimo candidato pra mim, pro favorito. É, o meu com certeza é o dos filmes ruins. Que tem a história do Snoopy. Sério? É o que eu acho, assim, tem um lugar especial no meu coração esse episódio. Eu fico... Deixa eu até pegar todos aqui. Vamos identificar. Mas tem vários episódios legais, assim. Sim. São poucos episódios que eu não gostei de gravar. Esse do In Cells, que eu adorei gravar. É, eu gostei muito do In Cells. Foi um episódio que mexeu muito comigo. Ah, eu fiquei bem desconfortável. É, mas foi um dos meus favoritos. De novo, eu e o Léo adoramos o episódio 3 da Experiências Sobrenaturais. Achei maravilhoso. É, eu não gostei. Por isso que nós somos três, né? Porque cada um... Eu lembrei que a gente fez a pergunta para as pessoas, né? Qual foi o preferido? Uma pessoa... A tua irmã respondeu que foi o da infância, com o Felipe Chamiro. Gente... Não é o meu preferido. Também não, mas se tu ver que... Sim, é legal. Tem para todos os gostos. Teve algum episódio que eu gostei muito de editar. Foi muito divertido. Não lembro qual. Deixa eu olhar aqui. Adutices eu achei bem deprimente. Do qual? Adutices. 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 Ah, sim. Histórias de viagens, foi divertido. Ah, mas eu estou voltando. Era para subir. Eu gostei de gravar Adutices. É bom compartilhar a sofrência adulta. Eu acho que no Adutices é que a gente foi perdendo. A gente estava subindo, aí no Adutices a gente começou a cair. É, porque foi um episódio meio deprimente. Foi. Teve até um trigger warning, assim, né? Porque foi bem pesadinho. A Adutice é uma coisa deprimente. Sim. É, então... Cada um falando dois, né? Eu colocaria o três e o 22 dos In Céus. Tu também? Não é o In Céus. In Céus e o... Adorei gravar In Céus. Eu seria o... Quatro, que é o dos filmes ruins. E o... O dos piores de comidas foi legal também. Ah, poxa, essa... Sim. O dos piores de comidas foi o 15. Só dando, né? Umas... As referências, né? Para as pessoas voltarem para os episódios anteriores. Porque tem coisa bem legal que a gente gravou. Sim, sim. E mesmo os episódios que a gente não gostou, tem coisas legais. Sim, sim. E, né? Cada pessoa gosta de uma coisa. Então é isso, gente. Muito obrigado para todos que ouviram até aqui. E até breve. Até breve. A gente continua no Instagram. A gente não vai deixar de existir. E a gente tem canais youtubosos, né? Sim. O Léo, não sei se vai... Em breve. Em breve eu criarei. O meu é o Culturalog. E o meu é o Lado Peculiar. Estamos no YouTube. Se sentirem saudade da gente... É só ver lá. Continuam ativos os canais. A gente pode até fazer a participação no canal um do outro, né? Sim. Um entrar no canal do outro, assim... Você que chegar assim... Chegou um peru. Uma invasão, assim, no canal. Hackeando. Mas... Tchau, tchau. Tchau. Tchau.